Terrível sexta-feira para o torcedor do Paissandu, que coisa horrível, foi vexatória a apresentação do Paissandu, principalmente no segundo tempo, eu não vou nem falar do primeiro tempo porque o árbitro acabou até participando diretamente no resultado, marcou um pênalti duvidoso, não deu para ver claramente se houve a penalidade, mas ele foi muito convicto na marcação, num puxão do Jenilson no atacante do Ipiranga. Agora, cinco, injustificável, e mais uma expulsão em mais um jogo bicolor, dessa vez Edilson a lateral. Marquinhos Santos é culpado? Tem culpa. Demorou demais a mexer, quando o time sofreu a expulsão, logo aos quatro minutos do segundo tempo, o jogo estava 1x0 ainda, imediatamente ele deveria recompor o time, fechar ali o meio, colocar alguém de ofício na direita, mesmo que não fosse de ofício, mas que pudesse compor a lateral direita, para tentar segurar o jogo. O Paissandu até tentou algumas oportunidades, mas lhe faltou força. O time se entregou depois que tomou o segundo gol, foi muito fácil para o Ipiranga, que deitou e rolou em cima do Paissandu. Então, injustificável a derrota, que vai ter um preço muito alto, sim, lá na frente. Nesse momento, o Paissandu precisa reagir de alguma forma, o emocional tem que ser trabalhado. O Paissandu já joga domingo, está viajando nessa sexta-feira, para chegar, treinar amanhã, fazer um preparativo e já viajar para Cametá. Deve ter uma formação, até porque a maioria desses jogadores aí que foram contratados não podem jogar o Parazão, não podem jogar a Copa Verde, né? Só vão poder jogar mesmo a Série C, como é o caso do volante, mais um volante contratado, Nenê Bonilha, já passou pelo Corinthians, jogou pelo Cuiabá, já tem passagem pelo futebol do interior de São Paulo e acaba de ser anunciado como novo contratado do Paissandu. Nenê Bonilha está chegando, natural de São João, da Boa Vista de São Paulo, do interior, tem 31 anos, mais um jogador volante para o meio campo. Paissandu precisa reforçar o ataque e a defesa também mostrando suas fragilidades com o Genilson e o Filemon, realmente demonstrando que precisa uma ajuste geral e o Marquinhos Santos disse até na entrevista coletiva que já detectou vários problemas e vamos ver o que acontece daqui para frente. O Nenê Bonilha chegando nesse final de semana e já deve ser inscrito para o jogo contra o Manaus no próximo domingo, dia 21, quando o Paissandu joga pela Série C. Paissandu joga domingo com o Cametá pelo Parazão, decidindo o terceiro lugar que vale vaga para a Copa do Brasil e já na quarta-feira tem o primeiro jogo da decisão da Copa Verde contra o Goiás no Mangueirão. É realmente uma pressão enorme e o torcedor do Paissandu está por aqui porque o time não está respondendo. Realmente precisa dar uma guinada geral. O Remo tem aí o time do Amazonas domingo, aliás o Paissandu é o 13º na abertura dessa terceira rodada e depois de tomar de 5 já tem menos 6 de saldo, olha só o prejuízo. E fatalmente vai cair. O Remo tem necessidade e a pressão maior ainda de vencer o jogo contra o Amazonas domingo às 16h30 no Mangueirão. Caso contrário, nós vamos ter os dois times paraense e o Remo não pontuar os dois na zona do rebaixamento. Podem anotar o que eu estou dizendo aí e é cruel. Pelo alto investimento sendo feito, é em mal feito, pelo visto, mal feito. Mas o Remo tem tudo para reagir sob o comando do Marcelo Cabo, as mudanças que ele vai fazer, que ele vai promover. Esperamos que sejam mudanças radicais para que o Remo possa voltar a jogar um bom futebol. Portanto, mais uma informação, Nenê Bonilha contratado pelo Paissandu esperando a sua chegada e o Paissandu se reestabelecendo dessa cipuada contra o time do Ipiranga pela Série C 5x0 e o Remo mais do que nunca tendo que se recuperar contra o Amazonas domingo às 16h30 no Mangueirão. E tenho dito, vamos lá torcer para o futebol do Pará, porque nesse momento está difícil.